Cara, eu já tô me acostumando, pô Eu acho que eu já virei amigo do Satan, pô Porque eu tô bem tranks, pô Eu tô bem nice Eu tô, moleque, eu tô me familiarizando já com a situação, pô Quando ela brota, eu já falo Ah, você de novo, minha querida Pelo amor de Deus, pô Eu já tô ficando fechado já, pô Eu já tô bem nice, tá ligado? Porra, moleque É, eu já sou de casa já, pô Já tô andando bem neném aqui, ó Já tô andando bem neném Fala, rapazi... Fala, rapaziada